Olá amigos apostadores e apostadoras da Lotomania, concurso aí que rendeu aí no bolão passado aí no concurso passado aí, rendeu aí pra mim 5 reais e 24 centavos, mas eu não cheguei lá um ganhador aí com 20 pontos né amigo, como você já sabe, mas vamos ao que interessa vamos aí para o concurso 1777, que será realizado agora dia 7 de setembro de 2017, sexta-feira ok, desdobramento de hoje é com as 65 dezenas mais sorteadas, porque as 65 dezenas mais sorteadas são as dezenas que saem mais, os números que saem mais, que estão no auge, que estão lá em cima, ou seja, são dezenas quentes, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, prestem bem atenção viu amigos, vou repetir novamente, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 63, 64, 66, 67, 67, 68, 69, 69, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 90, 92, 93, 98, 99, 92, 93, 98 e 99, são 65 dezenas escolhidas a dedo, que essas aí podem garantir 17 pontos, acertando aí as 20 dezenas, com certeza você vai chegar ao prêmio maior, ou seja, vai ser 7 jogos desdobrar com esses 65 números, vamos desdobrar, primeiro jogo, 02, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 98 e 99, esse é o primeiro jogo, segundo jogo, esses jogos agora são de 50 dezenas, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 69, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 76, 77, 78, 78, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 93, 98, 99, terceiro jogo, 60 63 64 66 67 68 70 76 77 78 79 81 82 83 86 87 87 90 92 93 99 quarto jogo desculpa pessoal um pouquinho na garganta ruim 02 04 06 07 08 09 15 16 17 20 21 25 26 27 28 29 32 33 34 36 37 41 43 44 45 46 49 54 57 58 60 62 63 64 67 69 70 73 73 77 78 79 81 82 83 87 89 90 92 93 98 o quinto jogo o quinto jogo 02 04 04 06 07 08 11 15 16 17 19 21 24 25 26 27 29 32 33 34 37 39 41 43 44 45 48 49 54 55 57 59 62 62 62 63 64 64 64 64 64 64 64 64 68 68 68 69 70 73 76 77 81 82 83 86 89 90 92 93 98 64 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 54 54 55 58 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 89, 90, 92, 98, 99, 99, sétimo e último jogo, amigos, 0306070809, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 67, 69, 70, 73, 76, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 89, 92, 93, 98, 99, pois é, amigo, esse é o desdobramento das 65 dezenas que estão sendo mais sorteadas, que, no caso, é, lhe garantem aí 17 pontos, se você acertar as 20 dezenas, boa sorte, o custo de cada cartela custa 1,50, 7 vezes 1,50 dá 10,50, no caso, eu aconselho a vocês a fazer aposta espelho, que é mais 1,50, aqui, no caso, vai dar, vai dar, 3, 6, 9, 10,50, vai dar mais 10,50, porque tudo no custo total é 21,00, porque eu aconselho a fazer aposta espelho, porque se não der de um lado, dá de outro, ou seja, vice-versa, e ao mesmo tempo que você estiver acertando 1,00 com 20 pontos, ao mesmo tempo, você está acertando o espelho com 0 pontos, garantindo aí, mais um, um dinheiro a mais na sua conta, né, amigo, boa sorte a todos, se inscreva no nosso canal, curtam lá, nossa página lá no YouTube, se inscrevam, e boa sorte, tchau, até logo, vamos salvar aqui, nossa Loto Mania, Loto Mania, e o 777, valeu, espero que todos, que todos aí, acertem, com o meu palpite aí, e vamos lá, até a próxima, amigo, se Deus quiser, curtam aí nosso vídeo aí, Tchau, 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 tchau.